Olá pessoal do canal, estamos aqui mais uma vez agora para tirar uma dúvida do nosso seguidor Fernando, Fernando Ramos, ele questionou sobre como eu faço a fixação desse pé aqui em X no campo da mesa, a mesa rústica que a gente está fazendo, então eu vou gravar um pouquinho aqui, não vou gravar muita coisa para ser um vídeo curto eu faço a fixação desse pé da seguinte forma, faço um rebaixo, vocês podem ver as guias já estão no lugar para fazer o rebaixo já até iniciei o corte aqui, faço um rebaixo aqui como foi feito aqui para instalar a cantoneira que eu faço chapeamento das minhas mesas, aqui eu faço um rebaixo, vocês podem ver já está riscado, eu faço um rebaixo aqui, tudo medido já de acordo com o pé da mesa, instalo uma travessa dessa aqui, não está pronta ainda, mas para o finalzinho vou estar mostrando ela pronta ainda está bruta, mas ela já serviu para tirar as medidas aqui, aí no finalzinho eu vou mostrar isso tudo montado vou mostrar fazendo um pouquinho do rebaixo aqui, aqui estão as guias que eu uso vou mostrar um pouquinho do rebaixo aqui, depois a gente já mostra ele pronto com as travessas prontas e a gente vai mostrar a fixação como que é feito, ok pessoal? aí pessoal, rebaixo feito, essa peça daqui a pouco eu vou estar mostrando, essa peça vai descer aqui dentro vai ser parafusada aqui e vai receber esse PRX por dentro aqui e também vai ser parafusada aqui, vou estar mostrando esse processo daqui a pouquinho aqui, ok? pessoal, comprometido, está aqui ó, já a travessa pronta, certo? furada, faço um rebaixo aqui, faço um rebaixo aqui utilizando uma broca de 15 milímetros para utilizar esse parafuso aqui, parafuso Phillips de 9 centímetros de comprimento para que esse parafuso ele enrosque no tampo da mesa, eu preciso fazer esse rebaixo aqui, depois terminar a furação ó, ele vai enroscar mais ou menos isso aqui no tampo da mesa entendeu pessoal? então eu vou naquele rebaixo que eu havia feito com a tupi aqui ó certo? a travessa já está devidamente pronta e cortada e dado o acabamento para a gente não alongar demais o vídeo, a de lá já está pronta, lá do final aí eu deixei essa aqui por último para estar mostrando para vocês então, ela já está até furada aqui também, que eu vou explicar daqui a pouco então o que acontece? aqui foi botada a peça, foi feita as marcações, foi furada aqui né dentro do dentro do rebaixo foi furado aí a gente vai instalar a travessa agora essa que é a travessa de fixação dos pés tudo muito simples não tem mistério nenhum agora eu vou estar mostrando aqui como que eu fixo o pé nessa travessa por que que eu faço dessa forma? eu faço porque quando chega na casa do cliente, caso a gente, muitas das vezes acontece, a gente tem que tirar o pé da mesa e depois levar, colocar no lugar e depois levar o tampo e colocar porque a mesa não entra montada na área do cliente lá então por isso que eu faço dessa forma, muito simples de desmontar depois tira quatro parafusos é super tranquilo então vou mostrar de cá para vocês como que é feito a fixação final agora aqui eu também já adiantei o trabalho a gente faz um pequeno rebaixo com uma broca de 20 eu faço dessa forma eu faço esse rebaixo aqui no pé da mesa do lado de dentro né como vocês podem ver depois eu vou mostrar um geral da mesa aí eu faço um rebaixo aqui depois eu pego uma broca três que fura para parafuso de um quarto equivalente para colocar parafuso de um quarto parafuso de cabeça francês furo no lugar, viu pessoal? porque se você furar antes pode dar diferença dos furos então aqui já está furado eu venho aqui agora simplesmente atravesso o parafuso porca e arruela vai ficar embutido aqui porca e arruela fica embutido dentro do pé para não ficar nada não ficar parafuso para fora ponta de parafuso aparecendo essas coisas já colocado aqui vou dar um aperto nele é isso aí é assim que é feita a fixação da nossa mesa vou dar uma mostrada geral como que fica ela por baixo aqui do lado de lá também já feitos os rebaixo vou fazer a colocação dos parafus travessão aí o pé olha só fixado dessa forma muito simples está vendo pessoal? um rústico mas um rústico com acabamento caprichado que é o que a gente usa aqui o diferencial das nossas mesas é isso olha só para vocês verem como é que fica aqui na parte externa isso aí vai ficar virado para baixo esses furos aqui o cliente nem fica vendo isso ok pessoal? qualquer dúvida pode deixar no comentário que a gente esclarece aí obrigado obrigado